Bom dia, boa tarde ou boa noite, amados e queridos irmãos. Deus os abençoe neste dia. Hoje é junho 7 de 2020. A pedido de muitos que eu fizesse essa profecia aqui curta, porque nossa programação foi uma hora e quase 40 minutos, uma hora e 53 minutos. Então, eu vou repassar a profecia para todos mais pequena, ok? Aqui, tirando somente a edição da profecia para que todos possam ouvir o que Deus falou, ok? Amados, prestem atenção. Deus os abençoe neste dia e que o Senhor fale bem alto ao seu coração, amém? Escutem, Deus é fiel, Ele é poderoso nas batalhas, nas guerras para vencer as nossas guerras. Prestem atenção no que Deus está falando. Mexa no seu sininho, irmã Místis, para ver. Tem que ter mais de 50 pessoas, irmãos, para começar a compartilhar a mensagem que o Senhor me deu para vocês. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos nesta tarde mais uma vez. Senhor, nós já temos orado, Senhor, hoje por mais de duas vezes. Essa já é a terceira vez que nós oramos, Pai, invocando o teu nome, Jesus. Ó Pai Celestial, e neste momento, Senhor Jesus, eu entro para o Senhor Jesus com louvor, com ação de graças, diante do teu trono, meu Senhor. Eu peço licença, Jesus, para entrar diante da tua presença, diante da tua glória, diante da tua face. Ó Pai Celestial, Pai Eterno, eis-nos aqui, Senhor, Jesus, filho de Davi. Nós estamos aqui para louvar o teu nome, Senhor, para bendizer o teu nome, Senhor, para exaltar o teu nome, Senhor. Não tem outro sentido, Senhor, a não ser, Senhor, exaltar o teu nome. A não ser, Senhor, bendizer o teu nome, Jesus. Ó Pai Celestial, neste momento, eu quero pedir, Senhor, a ti. Ó Jesus, já que eu estou dentro do teu trono. Senhor, eu quero te pedir a tua bênção para esse programa de hoje. Senhor, eu quero te pedir a tua bênção para este canal. Senhor, eu quero te pedir a bênção para cada um dos meus amados irmãos. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, a unção do teu Espírito Santo. A unção que despedaça o jugo. A unção que cura. A unção que salva. A unção que liberta. A unção que transforma. Oh Deus vivo, Senhor, nós entramos diante da tua graça. Diante do teu trono, meu Pai. Oh Senhor, onde estão os arcanjos, os serafins, os querubins, Senhor. Revestido de glória, revestido de poder. Oh rebaixai-te o povo. Senhor, nós entramos com ação de graça, com súplicas, diante do teu trono. Glória o teu nome. Para bem dizer o teu nome, Senhor. Para te ajudar. Senhor, livra a casa dos teus filhos daquela peste maldita, Senhor, que é o Covid, Senhor. Oh Deus, tende misericórdia, que tem levado tantas almas, que tem levado tantas... Meu Deus, tende compaixão. Senhor, envia o teu anjo. Detenha este mal, Senhor. Detenha este mal, Jesus. Detenha, Senhor, essa péssima indigna, que está assolando o mundo, Senhor. Meu Deus, o teu povo está na palma das tuas mãos, Senhor. A tua palavra disse tudo que ligamos aqui na terra, Senhor, será ligado nos céus. Jesus, nós estamos vestidos com o teu sangue. Nós estamos debaixo das tuas mãos potentes. O teu sangue nos purifica de todo o pecado. O teu sangue nos lava, Senhor. O teu sangue, Senhor, nos purifica, Senhor, e nos limpa de todo o pecado. Jesus, perdoa, Senhor, o pecado das nações, que tem pecado contra ti, Senhor. Com abortos, meu Deus. Oh, Pai, estes homens, Senhor, que tem pecado contra ti. Oh, Senhor, com coisa de gênero, Senhor. Oh, Deus, homem querendo ser mulher. Mulher querendo ser homem. Senhor, oh, tu tens te injuriado, Senhor. O Senhor diz, eu estou muito irado. Eu estou muito irado com este mundo, remanaias. A minha ira é muito intensa, porque os homens têm se aproveitado e feito as barbaridades na terra. Rebaixandara-labanaias. Oh, rebaixandara-labanaias. O indecandara-labanaias. E o Senhor diz, o meu espírito está triste com o povo da terra. Rebaixandara-labanaias. Rebaixandara-labanaias. A minha ira é intensa sobre a terra. A minha mão está estendida com ira. Rebaixandara-labanaias. 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 As nações precisam de se arrependerem e de dobrar os seus joelhos e abrir suas bocas e confessar que só o Senhor é Deus. Rebaixandara-labanaias. 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 Ah, quantas vezes o meu espírito tem gemido e chorado. Rebaixandara-labanaias. Rebaixandara-labanaias. E a minha ira ainda está intensa. Muito intensa. Rebaixandara-labanaias. 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 E hinto, ainda, é só o começo. Rebaixandara-labanaias. 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 Muitos que estou preparando e trazendo para a minha glória. E muitos ainda que irão vir. Rebaixandara-labanaias. Rebaixandara-labanaias. Juliandara-labanaias. Ah, quem é o ser humano para contender? Com o Deus que ele criou, com o Deus que ele fez, com o Deus que fez a terra e os céus, o universo e todos os segredos do universo, quem é o homem? Para dizer, faço sem que Deus o mande. Quantos que tinham ministérios e o ministério foi cortado, foi parado no meio da jornada, porque tem subido a glória para a cabeça. Minha glória não darei a homem nenhum e nem a imagens de escultura. O mundo saberá que Deus é Deus. O mundo saberá que Deus ainda domina sobre os céus e sobre a terra debaixando a rabaxaias. Vossos pecados têm subido até a glória. Quantas heresias! Quantas heresias! Os homens têm se preocupado só por si próprios, mas agora é entre o homem e Deus. Meus olhos são como chamas de fogo, são mais fortes do que a debaixando a lamanaia, qualquer tecnologia surgida no mundo. Meus olhos são chamas de fogo que atravessam o infinito, que atravessam a alma, que atravessam o corpo, mais do que uma radiografia para contemplar. E o sangue está clamando diante de mim, dos meus santos. E o sangue está clamando diante de mim, dos meus santos. Quantos têm pisado sobre o sangue inocente? Oh, o homem já não é mais racional. O homem está se tornando um animal. Viva a xandara-labanaya! Mas és que coloco um ponto final. Uma paradeira. Um stop. Um stop. Um sinal de pare. Pare! Rebaixandara-labaixandara-labanayas. Mais gemidos haverá. Mais tormentas haverá. Mais choro haverá. Mais gritos horripilantes. Muitos ais vão se ouvir. Rebaixandara-labanaya! Mostrarei ao mundo a minha glória. Mostrarei ao mundo o meu poder porque o homem tem ido muito além. O homem tem ido muito longe. E não tem visto a minha glória. Mas para os que temem ao meu nome. Eu os edificarei. Eu os purificarei. Rebaixandara-labanaya. Vos exortarei com vara de ferro. Mas trarei a edificação e a consolação para aqueles que buscam fielmente e procuram estar diante da face do Todo-Poderoso. Diante dos céus e diante da terra. A terra é o escabelo dos meus pés. Eu entro na terra. E quando eu ando na terra, a terra treme. A terra estremece. As águas se movem. O fogo separam-se e as labaredas. Rebaixandara-labanaya. E os pássaros me louvam. Os pássaros me identificam. Os animais identificam a minha voz. Mas o homem não. O homem não identifica. Chega. 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 Está. Prestes. A parar. Rebaixandara-bashai. Remanai. Mas o meu tempo não é o vosso tempo, nem o vosso tempo, é o meu tempo. Eu faço como quero. E digo como quero. E quem é o homem que se levanta para dizer não, quando eu digo sim. E quando eu digo sim, e o homem dizer não. Eu ato, eu firo, eu saro e eu faço viver. Eu dou vida a cada manhã às florestas. Cada manhã nascem uma nova vida. Rebaixandara-manaya. Com o sopro, com o hálito da minha boca. Rebaixandara-baixandara-manais. Eu vos digo os alegraivos no Senhor e na força do seu poder. Grande a minha glória sobre a terra. A terra é minha. Os povos são meus. Tudo é. Está debaixo do domínio das forças do céu. Eu vos deixo minha paz. Rebaixandara-manais. Obrigada, Jesus, pelo teu aviso, Senhor. Tu és tremendo. Obrigada, Senhor. Não há um Deus como tu és. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradeço. Ó Deus, te louvamos, Senhor. Com nossas petições. Com nossos louvores. Receba, Jesus. Ó Deus, recebe, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa a terra, Jesus. Sara a terra, Senhor. Ó Deus, tudo está nas tuas mãos. Ó Deus, nós clamamos. Ó justiça divina. Senhor, não deixe Satanás se aproveitar, Senhor. Ó Deus, dos teus juízos santos. Para destruir, Senhor. Ó Deus, eterno. Aleluia, Jesus. Nós somos tão fales, Senhor. Nós somos fracos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, Senhor. Sara a terra, Jesus. Ó Deus. Tende misericórdia, Jesus. Tende compaixão, Deus. Do teu povo, Senhor. Dos que estão desviados, morrendo sem salvação. Ó Deus vivo. Tende compaixão, Jesus. Envia-nos teu socorro divino, Pai. Pelo amor do teu nome, Jesus. Ó Deus. Não deixe Satanás fazer julgamentos impróprios, Senhor. Mas tende misericórdia de nós, Jesus. Ó Deus eterno. Ó Jesus. Estamos cansados, Jesus, de tanto ser peneirados por Satanás, Senhor. Coloca o fim, Jesus, nessa peneira. Para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus amado. Deus os abençoe. Fiquem com essa palavra. Que o Senhor fale melhor em cada coração. E tenhamos, irmãos, cuidado com o que Deus fala. Aleluia. Aleluia. Esparramemos, irmãos. Para que as pessoas possam ouvir a voz de Deus falar. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz. Deus os abençoe. Paz. Shalom.